Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe o dia de vocês Deus abençoe a sua vida, assim como a minha vida E de todos os nossos, né? A localidade vai sendo aí a cidade de Ourinhos Diz aí já com o jacarezinho quase E o que acontece, pessoal, é o seguinte Passa os tempos que eu postei um vídeo contando sobre pedágio, né? Valor de pedágio, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Carifa de pedágio, automóveis utilitários R$ 21,90 Comercial por eixo R$ 19,30 Por eixo de caminhão Ônibus eixo R$ 21,90 E motos R$ 11,00 O que achou? Por eixo, quase R$ 20,00 Eu tenho 6 eixos aqui R$ 120,00 praticamente Isso Por caminhão Aí desses caminhões aí, ó Vocês imaginam quantos caminhões passam por dia Num negócio desse Mandaram pra mim um Um canhoto daqui De um nove eixo passando R$ 170,00 e poucos reais Quase Quase De um cento e setenta impurência, se não me engano Uma coisa assim E eu achei um absurdo Eu falei, não é possível Falei, mas agora ficou Ficou um tempo parado E agora voltou pra arrebentar com o bolso do povo O que que é isso, gente? Que absurdo que é esse? Da onda que existe? Pra que esse valor? Se nem estrada boa não tem pra isso Nem isso não tem Vou contar pra vocês O negócio tá feio, viu? O trem tá feio Meu Deus, que menino Coitado Coitado do motorista Coitado do Do dono do caminhão, né? Por isso que às vezes perguntam pra mim assim Às vezes eu pego uma rota, né? E eu faço as contas do pedágio Faço mesmo E eu pego uma rota E o pessoal fala Ah, mas Tem gente que fala, né? Ah, mas Por que que você faz conto de pedágio? Você que paga? Ah, não, cara Não é eu que pago, não Mas A gente podendo colaborar Por que não, né? Eu Ontem Eu só não entrei Tava um deserto Um deserto Na Raposa da Vale Do presidente Pro dentro e pra cá Então Meu Deus do céu Sentidorinhos Não tinha uma alma viva 11 horas da noite Pessoal Tudo desvia, né? Tudo entra por dentro Aí pelo interior Pra poder estar desviando, né? E entra ali por Tassiba E vai por dentro ali, né? Só que É... Aquela região ali Tem uma parte pra passar Que é muito desertão, sabe? E é... E é perigoso Passar a noite Já foi roubado Um caminhão da empresa Ali naquela região Então a gente não corta Não passa Evita, né? A noite Até por sinal Tem um lugar ali Que a gente vai carregar E... E que quando a gente Carrega A gente carrega Sempre durante o dia Pra gente poder Sair dali Antes de escurecer E não aquecer, entendeu? E aí Eu... Não tinha como ir por ali, sabe? Porque ali entra Vem a Raposa da Vale E aí entra Ali no sentido Tassiba E vai ali no sentido Norte do Paraná Pra pegar Três e sete e meia Lá do voado, sabe? E... Pra evitar Essa pedagem aqui Agora... É um absurdo, gente Verdade? Isso daí é um absurdo Então, ó Jacarezinho Daqui a 20 km Aí vem Santo Antônio da Platina E aí Eu vou... Vou descer por Jaguaria Iva, né? Ponta Grossa 290 km de oração agora São... Oito e meia Nove e meia, dez e meia, onze e meia, doze e meia, treze Tá lá por uma e meia por aí, acho Tá chegando em casa Mas só vou passar em casa Só deixar a roupa suja Pegar a roupa limpa E descer pro sul Que eu tenho que estar em Guaíba amanhã Eu tenho que estar em Guaíba amanhã Eu chamo a terça-feira Eu tenho que estar quarta-feira Em Guaíba Pra descarregar E pra subir no Rondonópolis Com o tempo de carregar Uma entrega que eu tenho pra Minas Pra terça-feira Em Uberlândia Então é, mais ou menos essa é a minha programação aí Já tá tudo certo Eu vou pra Guaíba De Guaíba eu vou Eu subo, eu descarrego Subo o Rondonópolis Descarrego e vou pro Uberlândia Hoje é terça-feira E a descarga em Uberlândia é na próxima terça-feira Então eu tenho Uma semaninha aí pra tá fazendo isso daí Então São Dois e quinhentos Depois mais novecentos São Três e quatrocentos Três mil e quatrocentos reais Mais ou menos aí Fazer na semana De subida, né? Então agora vai dar Mais ou menos Mais uns mil e Vai dar Novecentos Novecentos Mais Trezentos Mil e duzentos Mil e duzentos e quenta Mil e duzentos e quenta Mil e duzentos e cinquenta Dois Quanto que eu falei? Três e quatrocentos Quatro e seiscentos, né? Uma semana aí eu vou fazer Quatro mil e seiscentos quilômetros É bem isso, né? Às vezes as pessoas perguntam assim Teve gente que já falou pra mim assim Capaz Da onda Que se faz aí Quatro, cinco mil quilômetros Na semana É Tá aí, ó Tá aí a prova, né? Que não me deixa mentir A gente até anda Eu só não puxo Verdura Que nem diz o O namorado da Vitória Me também Lá de Anápolis Um abraço aí pra eles Vê que vir Ele fala Ele fala Olha, aquela ali tem pressão É o antigo Verdureiro Não, mas é É sério, pessoal Não tem A gente já tem uma programação Toda certa, né? Toda pronta aí já Tá bom? E vamos que vamos aí Não dá pra desanimar, né? Um abraço pra Elisa A Elisa Você conhece aí Passaram aqui há umas horas Aí foi minha companheira De viagem Ela lá do outro lado Eu aqui O Henrique Lá Meu amigo lá de Fortaleza Também Companheirão aí Das rodagens Aí tem Um abraço pro Bambam Meu amigo Bambam E puxa pra Fortaleza Também Aí a rota direto São Paulo-Fortaleza E aí Dá uma acelerada Lá pro Nordeste Bambam tem coragem Bambam Agora o Susque mandou Uma foto aí Lavando o caminhão Na frente da casa Falei pra ele Olha, meu filho Antigamente Quando eu levava tofo Pra descarga Ou pra carregamento Pegava água Até no baldinho Pra lavar o caminhão, né? Agora nessa correrinha Que tá aqui, ó Às vezes tem semana Que nem lavar o caminhão Na bomba De pra um lave E eu e o Estrela Tô postando na Estrela, viu? Tão você acertando Tão você dando bem Nós dois Tão você acertando na meca Tão você acertando na meca Tão você acertando Vou rodar Tá dando tudo certo Olha, ainda tem um apoio aqui Ainda tem outro aqui, ó Nossa, né? É legal esse negócio Eu vou estar mostrando ele em detalhes pra vocês Daqui uns dias aí eu já É que é muita coisa pra mostrar, né? Pessoal, vamos com calma aí Vamos com calma aqui Nós vai mostrando Um pouquinho Nós vai mostrando aí, ó A máquina nova Vou fazer um vídeo mostrando ele todo Assim e tal Mas na verdade eu tô esperando Porque eu não coloquei nada aqui ainda Entendeu? Mas agora acabei de ter uma ideia aqui, né? Eu posso fazer um antes e depois pra vocês, né? Tipo, agora, né? Tô aqui no original, sem nada Daí depois é arrumado, né? Só vou fazer isso Vou filmar ele aí por dentro e por fora Sem ter colocado nada E aí eu vou Aí se Deus quiser, dá pra eu desganjar A gente tá mostrando pra vocês, ó O tipo, pois aí Então eu vou deixar ele alinhado Vou deixar ele bem naquilo Bem naquilo da Valência Né? E aí é isso aí, pessoal Vamo que vamo, hein? Daqui a pouquinho Passando a jacareza Olha, eu vou lá pra ele bater Mas eu olho de longe, né? Escuto assim, ó Desse negócio pra escutar barulho Assim, assim Nossa, hein Eu Tudo me incomoda Tá bom, pessoal? Vamo, vamo que vamo aí Eu aqui Eu Deus Meu caminhão Vocês aí E Deus por todos nós Tá bom? Não esqueça de agradecer Você já agradeceu a Deus Por tudo que ele faz Ele fez, faz e ainda vai fazendo só a vida Não esqueça Não esqueça Tô devendo você aí Tá bom? Vamos segurar aqui E aí É a saína Ele veio Sabe? Da fábrica ali, né? A cocina já tá né Assim, ó A cocina dá super Dá cana, dá super Pessoal Um beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer Não esquece Não esquece Deixa seu like Chama a avó A avó Tio A tia Os parentes O vizinho Chama todo mundo E comenta aí O que achou do vídeo E o que Quer Para o próximo vídeo Da tua sugestão também Eu deixo Beijo Tio 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 Tio